Oi gente, hashtag Band Rio no ar, o nosso jornal exclusivo pro YouTube pra você se manter sempre muito bem informado sobre o estado do Rio de Janeiro. Então vamos girar a nossa reportagem. E a Clara Nery é quem começa o nosso giro com mais um caso de violência aqui no Rio de Janeiro. Três idosos em um carro foram baleados ontem à noite na comunidade do Jóquia, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. De acordo com a polícia militar, os idosos estavam circulando pela região e acabaram entrando em uma rua por engano. Pelas imagens, a gente consegue ver o carro com as marcas de tiros e também o vidro de uma das janelas totalmente espilhaçado. O idoso de 67 anos foi atingido no tórax. O outro idoso de 78 anos foi baleado na coxa direita e a idosa de 70 anos foi atingida no ombro. Os três foram encaminhados pro hospital Alberto Torres, na mesma região, ficaram internados, mas dois já tiveram alta. E de acordo com a Secretaria de Saúde, todos eles apresentam um quadro estável. O caso foi registrado e a polícia civil segue investigando pra tentar identificar os criminosos. É, Natasha, em Campo Grande, na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, mais um caso de violência. A polícia civil está investigando o caso de um homem que foi baleado quando criminosos passaram atirando contra o veículo que ele estava na estrada João Melo. De acordo com testemunhas que presenciaram essa ação criminosa, esse homem, o Magno da Silva, de 36 anos, estava no carro com a mulher quando foi aí atingido por esses disparos. A polícia militar disse que foi acionada pro local e aí acionou o corpo de bombeiros que fez o socorro desse homem que chegou no hospital Rocha Faria em estado grave, teve que passar aí por cirurgia e agora então a polícia civil investigando mais esse caso de violência no Rio de Janeiro. E teve operação aqui no Rio contra fraudes em contratos da Prefeitura de São João de Miriti na Baixada Fluminense e quem traz os detalhes é a Agatha Meirelles. Natasha, de acordo com o MP, a empresa Fernandes e Renovato Engenharia venceu 19 licitações para obras municipais da Prefeitura de São João de Miriti na Baixada Fluminense e ganhou aproximadamente 19 milhões de reais por elas. Muitas dessas obras sequer começaram, como por exemplo uma biblioteca municipal e um centro de integração esportiva que seriam construídos ali na cidade. A polícia cumpriu hoje mandados de busca e apreensão na sede da Prefeitura e no momento da ação, o secretário de Fazenda e Planejamento, Osvalmir Pacheco da Rocha, foi preso em flagrante por porte irregular de arma. Em nota, a Prefeitura de São João de Miriti afirmou que o critério adotado pela administração municipal em todas as licitações é o de menor preço conforme determinado pela lei nacional que rege esse processo. A gente não conseguiu contato, Natasha, com a empresa denunciada. E depois da condenação dos envolvidos nas obras da ciclovia Tim Maia, que fica aqui na zona sul do Rio de Janeiro, que em 2016 acabou matando duas pessoas por conta da queda de parte da estrutura, a preocupação agora é com novos riscos estruturais. A via está interditada, mas está sem manutenção, de acordo com denúncias. Marcos Sadoc. Oi, Natasha, eu estou aqui na ciclovinha Tim Maia hoje para mostrar problemas já conhecidos de quem nos acompanha. Olha aqui atrás, não tem grade de proteção, não tem guarda-corpo. Essa é a realidade da ciclovinha Tim Maia há muito tempo, Natasha. Agora, o risco estrutural também preocupa, de acordo com os moradores. Isso tudo porque alguns trechos que já caíram não tem nenhuma obra da Prefeitura, nenhum tipo de trabalho acontecendo por aqui. E cada vez mais, esses riscos preocupam quem gostaria de usar a ciclovia ou quem passa por aqui na Avenida Niemeyer. Essa ciclovia, né, Natasha, que custou 45 milhões de reais. E essa semana, 15 pessoas foram condenadas por participação na queda da ciclovia em 2016, uma investigação sobre a queda. Mas a pena, seria em regime fechado, foi revertida para outros tipos, como serviços comunitários. Natasha. E a falta de manutenção em equipamentos públicos que ficam ao ar livre, vem chamando a atenção aqui no Rio de Janeiro, principalmente agora, com a flexibilização do isolamento social, onde a dica é aproveitar esses espaços ao ar livre para se exercitar. A Francine Augusto esteve em Botafogo, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, e encontrou uma academia ao ar livre que sofre, oferece riscos. Fala aí, Francine. Natasha, o cenário aqui na Praia de Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, é belíssimo. Baia de Guanabara, Pão de Açúcar, mas bem do lado oposto estão esses equipamentos da Academia da Terceira Idade, completamente destruídos, enferrujados, sem nenhum tipo de manutenção. Isso idosos que deveriam utilizar, principalmente idosos, porque esse maquinário da prefeitura é voltado principalmente para esse público, mas independentemente da idade, quem encostar em uma dessas peças aqui pode se machucar gravemente. De fato, o mar bem aqui em frente pode influenciar na maresil, que a gente chama, nessa oxidação, mas eu conversei com alguns químicos que falaram. Uma manutenção mais frequente, um ferro de melhor qualidade, ou até uma pintura especial, já resolveria o problema. Natasha, a gente sabe que o comércio é uma das áreas mais afetadas da economia desde o início da pandemia, porém, agora que as flexibilizações estão avançando no interior, a expectativa é que esse setor também comece a se recuperar. Pelo menos essa é a projeção do Sim de Comércio, que representa os comerciantes na região dos lagos do Rio. Por lá, 30% das lojas e estabelecimentos comerciais acabaram fechando as portas no início da pandemia. Esse é um dado bem ruim, porém, também há otimismo nesse levantamento, porque a expectativa é que agora, no segundo semestre, esse número se reverta, que as lojas voltem a faturar e voltem a gerar empregos. Essa também é a expectativa da Câmara de Dirigentes Logistas de Barra Manza. Por aqui, o setor já recuperou 20% do volume de vendas que havia perdido. A expectativa é que até o fim do ano, 80% do volume de vendas seja recuperado. Esse dado positivo é puxado também pelas datas comemorativas, como o Dia dos Pais, que foi comemorado no último domingo, Natasha. E tem outra notícia boa. O turismo se reacende aqui no Rio. Depois de vários meses fechados, os pontos turísticos da capital fluminense finalmente vão reabrir nesse sábado o Alexandre Tortoriello. Natacha, está com saudade de uma vista bonita? Que tal essa daqui? Iniciada de Botafogo na Baía de Guanabara, Cristo Redentor. Pois é, a partir de sábado, você e qualquer pessoa vai poder voltar a aproveitar tanto a vista lá de cima, no Corcovado, quanto aqui, eu estou no Morro da Urca, mas também no Pão de Açúcar, por causa da reabertura do bondinho do Pão de Açúcar, do Corcovado, do trem do Corcovado também, e outras atrações como Aquarrio e a Roda Gigante Rio Star. Tudo com capacidade reduzida e também com desconto para quem mora no Rio. Descontos de até 60%. E assim a gente encerra o hashtag Band Rio, mas a gente está de volta amanhã com outro giro de reportagem para você se manter sempre muito bem informado, se inscreve lá no canal, ativa as notificações e sempre saiba quando o nosso vídeo é postado. E se você quer uma análise completa de todas essas notícias, fica ligado no Jornal do Rio, 10 para as 7 da noite, de segunda a sábado, na tela da Band, e claro, com transmissão ao vivo também aqui no YouTube. Tchau, gente! Tchau, gente!